Não sinto dor, mas eu tenho medo de sentir. E realmente, o índice de hérnia discal na cervical, depois do uso frenético do aparelho celular, por exemplo, aumentou demais. E essa é uma postura também que vocês podem adotar. Inclusive, tem gente que, além de flexionar a cervical, ainda tem uma anteriorização de cabeça. Então, fica assim, ó, pedindo pra hérnia cervical aqui, ó, sair. Então, assim, tem que ter esse cuidado. O que você precisa abaixar é a visão, não o seu pescoço. Tô alívio no ponto, às vezes eu preciso abaixar. É um movimento fisiológico, a gente flexiona mesmo, estende a cabeça. A gente pode fazer, não tem problema. O problema é você ficar quatro horas de relógio nessa posição anteriorizada. Oito horas de relógio. Oito horas. Não, eu coloquei assim, né? Deve parar pra almoçar. Só sair quando realmente as costas te vêm ardendo já. Justamente. E aí, muita gente pode falar, ah, mas quando eu não fico, né, corcunda assim, é que minhas costas doem quando eu fico com ela apoiada reta. Quando eu fico assim, que ela fica mais tranquila. Mas eu sinto que eu fico muito corcunda. Eu acho que isso não é legal. Alguém perguntou sobre isso. Isso é simplesmente um vício postural. Então, quando a gente tá há anos aqui, adotando essa postura aqui, a nossa postura relaxada, sentada, a gente vai se sentir confortável assim. Quando a gente endireitar a nossa postura, a gente, depois de um tempo, vai sentir dor. Justamente porque a gente tem aquele vício postural de anos. Então, a gente precisa de um reajuste postural. E aí, vai exigir da gente um pouco de esforço. Uma tensão, né? A musculatura. Isso. A gente tem que ir reajustando a musculatura. Não, ó. Minha coluna tem que ficar aqui nesse posicionamento. Eu tenho que trabalhar assim pra prevenir futuras lesões. E outra coisa, a gente precisa trabalhar a força muscular também. Não basta só você se posicionar. Você cuidar do seu posicionamento. Isso vai ajudar demais. Vai ajudar muito. Mas você precisa também fazer por onde. Correr atrás, correr atrás. Porque aí a gente vai envelhecendo, vai ficando mais forte, né? E não vai ter mais vigor. A gente vai decaindo. Contrário. Depois dos 30, então... Meu Deus do céu. Nem me fala. Isso é a força muscular aí diminuindo. Eu vou fazer 30 anos, né? Menina, esses 30 anos vem com a voadeira na meio das minhas costas. Pois. Depois dos 30, amiga. É só a ladeira abaixo, né? Dizia minha mãe. É só a ladeira abaixo. Então, a gente precisa correr atrás. A gente precisa fortalecer. Principalmente... E a gente quando fala em... Ah, tem que fazer musculação. A gente vai muito com esse olhar da estética. Tem que malhar minhas peças, bumbu e tudo mais. Ou fala assim... Não, eu não vou fazer porque eu não gosto desse negócio de ficar forte e tal. Mas a gente tem que focar nas grandes articulações. As articulações que dão maior funcionalidade e movimentação pro nosso corpo. Que são as articulações. E as que vocês mais usam. Vocês usam muito o punho, né? Vocês usam muito o cotovelo. A coluna. Vocês precisam fortalecer a musculatura aqui, né? Da abdômen, musculatura posterior aqui da região das costas. Então, precisa fazer alguns exercícios. Correr atrás, pesquisar. Como é que eu posso estar trabalhando esses músculos pra fortalecer? O problema de muita gente que tem hérnia de disco é porque fica muito tempo sentado. Não tem a pausa que precisa ter, é claro. E também não fortalece a musculatura. A coluna fica muito sobrecarregada. Porque ele tem muito tempo na mesma posição. O músculo é fraco. Não contrai o abdômen. Gente, a gente aproveita já. Trabalha o abdômen. Tá crochetando? Já contrai o abdômen. Relaxa. Contrai, relaxa. Crochetando e fazendo abdominal. Maravilhoso. Justamente. Tem que pensar em tudo. A gente tá falando brincando, sorrindo, assim. Mas é uma coisa que depois que estraga, é muito mais difícil de recuperar. Mas se você, não Ju, eu tô tinindo, tô ótima, tô maravilhosa. Aí mesmo que você tem que fazer os negócios.